Bora pra mais uma notícia do Palmeiras de hoje. Notícia triste para a torcida. Os europeus chegaram firme para tirar o Veiga do Palmeiras. Na última quarta-feira, 27, o noticiário do Palmeiras ganhou força com uma possível oferta do Galatasaray pelo meio-campista Rafael Veiga, chegando na diretoria Alviverde. Segundo o portal Turco Taqim, a equipe ofereceu algo em torno de 7 milhões de euros, algo em torno de 37,2 milhões de reais na cotação atual. A oferta teria sido rejeitada pela cúpula Alviverde, mas o Galatasaray teve uma sinalização positiva dos dirigentes palmeirenses, de que estão dispostos a negociar o seu principal jogador da temporada, que antes de se lesionar contra o Atlético Mineiro, era cotado para vestir a camisa da seleção brasileira. Ainda de acordo com a reportagem, o Verdão gostaria de receber algo próximo de 10 milhões de euros, 53 milhões de reais, para negociar o camisa 23. Os turcos estão dispostos a chegar neste valor e deve apresentar uma nova oferta nos próximos dias para o Palmeiras, tentando sacramentar o negócio. O meio-campista tem contrato com a equipe Alviverde até dezembro de 2024. De acordo com o portal Transfermarc, especializado em mercado de transferências e valores, o jogador estaria avaliado em 12 milhões de euros, segundo a última atualização. O Palmeiras entra em campo no próximo sábado, 30, contra o Ceará. Será que finalmente encerrou o ciclo do Veiga no Palmeiras torcida Alviverde? Estão preparados para dar adeus para o Veiga? Será que a diretoria está pensando num reserva imediato? Deixe seu comentário sobre essa possível saída do Veiga.